Estúdio Fodop? De novo? Caralho? Vamos entrar no sapato, chegando lá, deita no cio, assalto, rende o segurança, saca do brinquedo, põe na cara dele pra entender o recado, entendeu? O gerente é cuzão, viu a Glock, tá cuco na mão, na porta vendo se vem VT, tem mais dois VF de arma na mão, a fita tá sendo concluída e até agora tá tudo normal, é só desligar as filmagens e o decretor de metal, com a ninja cobrindo meu rosto, peguei os caixas todo, estouro no note, agora é a vez do gerente de passa pra gente a senha do cofre, ó. Senha do cofre anotada, as notas na mão, pronta pra ser guardada, assalto bem planejado, zeramos o estoque da agência bancária, amarrei os dois segurança e o gerente com o info cagado, agora vamos meter machos, homens tão por perto e tá vindo chutado, temos dois carros na frente da agência pra facilitar nosso trampo, os parceiros vai no golfe preto, o dinheiro vai no golfe branco, estica sentido, zona leste destino, VF pra nós já tá bom, abandona os dois carros do crime, buscou topossante e já aumenta o som, Aluga a mesa de sinuca pra julga, construta ou jata de teira, traz a porção degustante e manda descer dez caixas de cerveja, escol, traz a porção degustante e manda descer dez caixas de cerveja, traz a porção degustante e manda descer dez caixas de cerveja. Hoje eu acordei pensativo bolando, um plano que vai render grana, liguei todos os amigos, VF falei que é cheque que a fita foi ganha, as uma e meia da tarde o banco tá fechado, é hora de almoço, Mas lá dentro tem dois seguranças, armado de trinta e oito, vamos entrar no sapato chegando, lá dentro anuncia o assalto, rende o segurança, saca do brinquedo, põe na cara dele pra entender o recado, entendeu? O gerente é cuzão, viu a Glock e tá cuco na mão, na porta vem no cível em VT, tem mais dois VF de arma na mão, a fita tá sendo concluída e até agora tá tudo normal, É só desligar as filmagens e o decretor de metal, com a ninja cobrindo meu rosto, peguei os caixas todos, estouro no note, agora é a vez do gerente de passa pra gente e a senha do cofre, ó, senha do cofre anotada, as notas na mão pronta pra ser guardada, Assalto bem planejado, zeramos o estoque da agência bancária, amarrei os dois segurança e o gerente com o info cagado, agora vamos meter machos, homens tão por perto e tá vindo chutado, Temos dois carros na frente da agência pra facilitar nosso trampo, os parceiro vai no golfe preto, o dinheiro vai no golfe branco, estica sentido, zona leste, destino, VF pra nós já tá bom, Abandona os dois carros do crime, buscou topossante e já aumenta o som, aluga a mesa de sinuca pra julgar, construta ou jata de teira, Traz a porção degustante e manda descer dez caixas de cerveja, Skol, traz a porção degustante e manda descer dez caixas de cerveja, Traz a porção degustante e manda descer dez caixas de cerveja, Quatro milhões de reais, tudo este valor em joias, um plano muito bem armado por uma quadrilha especializada, os vigias, as câmeras, os cofres, nada, voltário para o bando.